Mamãe, eu quero ir pro parque! Oi, meu filho, você quer ir pra onde? Pro parque! Eu acho que a gente não vai mais pro parque não, porque eu tô cansado nessa vida e vou matar seu irmão! Não, não, mãe, não faz isso não, coitado dele! Não, mãe! Eu vou jogar ele na árvore alto! Mãe, olha! Olha pra mim! Mãe! O que, filho? Fala! A gente tem que ir no parque, junto com meu irmãozinho, a gente brinca todo mundo junto! Eu vou jogar seu irmão no lago, calma aí! Não, mãe, por favor, não faz isso! Eu vou fazer isso! Eu vou te denunciar! Puta aquele no fogo e... Pronto, tá aqui! Agora ele tá virando carvão! Mãe, o que você fez? Agora eu vou tacar você lá! Vamos lá, vamos lá, filho! Volta aqui, volta aqui! Não, eu não vou! Vou brincar no parquinho! Vem, filho! Eu quero tirar foto! Não, só eu que vou filmar porque eu tô tirando foto com o namorado da mamãe! Poxa! Fica calado, fica calado! Vou fazer um vídeo pra ele, calma, calma! Calma! Então, eu sou uma mulher que não tenho filho... Fala! 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 Fala, fala, fala! Fala, fala! Fala, me abelha! Fala, você quer brincar no parquinho, né? Uhum! Ó, vamos lá, vamos lá! Para chegar! Você quer subir aquele altão? Você quer subir aquele altão? No altão é legal! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Hum! Eita, pega! Eita, pega! Caramba, é muito difícil! Escorrega! Eu tô subindo, tô subindo! Tô conseguindo, mamãe Eu vou pegar você agora, filha Mamãe, você é muito chata Vou comer o meu biscoito Eu quero lá embaixo, você viu Que é o meu biscoito na tua cara Hum, picotinho Para Eu quero não Tá, mãe Mãe, o que a gente vai fazer? Vem cá, fica aqui na ponta Agora eu vou te empurrar Mãe, não faz isso não Ai, caramba Você é muito chata Nossa, olha aqui, filho Fica aqui na ponta Olha aqui, a gente vai te mostrar uma coisa Vem cá, vem o sol Vai lá, tchau, meu filho Mãe, você me machucou É sério? Deixa eu ver o machucado Calma aí Deixa eu ver o machucado Vem cá Não Deixa eu ver o machucado, filho Sai, mãe Minguado Deixa eu ver o machucado Você não vai balançar Vou ficar aqui na frente Eu vou te bater Não vai machucar Você não vai balançar Você não vai Você não vai Vou te atrapalhar Você não vai conseguir Chata Agora vai ser só meu balanço Filho, vem cá, vem cá A mamãe quer falar uma coisa pra você Vem cá Vamos em outro lugar Vem cá A mamãe quer te mostrar outro lugar Aonde? A gente pode ir Só me segue uma coisa assim Parque, a gente pode ver Deixa eu ver nisso pra você Ah, tem uma creche aí Vamos ali brincar na creche? Tá bom Pode ser Você acha que tem que tomar uma mãe, filho Vem cá Sobe aqui Só aqui Sobe aqui Olha ali Bebezinho Filho O que? Onde que você tá indo? Tô indo aqui na casa Da minha amiga Ah, sua amiga? Olha Mamãe, minha amiga É muito bonita Vou jogar Vou dar cerveja pra ela beber Bebe cerveja Não, não Ela não faz isso Ela não bebe Já bebeu já Agora ela foi embora Ela não quer mais você Agora tá sem namorada Ela não quer mais você Que sim Sai daqui você É só chata O namorado dele Ele não lava a bunda não Ele faz cocô E a bunda dele fege Isso Foge dele Foge dele Viu? Isso Mas a gente tá namorando Ela não quer você Filho Volta aqui Vem cá 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 Vamos estar livrada Na sua cabeça Toma Você é chata Ai meu Deus Você quer brincar De que agora? Eu quero Beijar minha namorada Eu vou matar ela? Por quê? Porque eu não gosto dela Se você matar ela Eu mato você Sai de perto Sai de perto Sai de perto Então Eu não tenho filho Certo E eu gostaria De namorar com você E como você pode ver Eu tô aqui no parque Onde tem muitas crianças Entendeu? Eu vou bater Eu não sei você Volta aqui Toma Toma Sai Toma Au Mãe Você me machucou Deixa eu ser machucado Vem cá Vem cá Agora eu vou bater Mais nele Au 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 Agora eu vou dar Mais um pico nele Eu vou pular Em cima do seu machucado Au Ai Mãe Você é muito chato Eu sei Agora vem cá Agora eu vou te levar No meu lugar Vem cá filho Não Você quer conhecer o mar? Eu quero Vem cá Vamos lá Com a mamãe A mamãe vai te mostrar O mar Vai te explicar Como é o mar Caramba A mamãe é muito bonito É Deixa eu te levar lá Fica aí Fica aí Fica aí Olha só Você sabe Hã? Você sabe nadar? Nadar? Uhum Eu sei nadar No videogame Então agora eu vou te pegar Eu vou tacar na água Vai lá Vai lá Filho Vai Filho Você tá nadando? Filho 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 A CIDADE NO BRASIL